Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Ó Jesus, Redentor do Universo, Senhor, Verbo Eterno do Pai. Luz da luz invisível, que dos vossos remidos vigilante cuidais. Vós artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor. No silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, pois que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consiga o marido seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado for de noite embalado, pelo sol me acalma. De tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne, não coxire em nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, porque Deus fez o mundo e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós reinai sobre os vivos, pelos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido Escutai, pois sou pobre e infeliz Protegei-me, que sou vosso amigo E salvai vosso servo, meu Deus Que espera e confia em vós Piedade de mim, ó Senhor Porque clamo por vós todo dia Animai e alegrai vosso servo Pois a vós eu elevo a minha alma Ó Senhor, vós sois bom e clemente Sois perdão para quem vos invoca Escutai, ó Senhor, minha prece O lamento da minha oração No meu dia de angústia eu vos chamo Porque sei que me há vez de escutar Não existe entre os deuses nenhum Que convosco se possa igualar Não existe outra obra no mundo Comparável às vossas, Senhor As nações que guiaste virão Adorar e louvar vosso nome Sois tão grande e fazeis maravilhas Vós somente sois Deus e Senhor Ensina-me os vossos caminhos E na vossa verdade andarei Meu coração orientai para vós Que respeite, Senhor, vosso nome Dou-vos graças com toda minha alma Sem cessar louvarei vosso nome Vosso amor para mim foi imenso Retirai-me do abismo da morte Contra mim se levantam soberbos E malvados me querem matar Não vos levam em conta, Senhor Vós, porém, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Tente pena e olhai para mim Confio, Mãe, confio, o vosso céu De vossa selva o Filho salvai Concedem-me um sinal que me prove A verdade do vosso amor O inimigo humilhado verá Que me destes ajuda e consolo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Aleluia, aleluia Aleluia Deus não nos destinou para a ira Mas para alcançarmos a salvação Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós Para que, quer vigiando nesta vida Quer adormecidos na morte Alcancemos a vida junto dele Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Aleluia, aleluia Salvai-nos, Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente Vigie com o Cristo Nosso corpo Repouse em sua paz Deixai agora Vosso servo Ir em paz Conforme prometestes Ao Senhor Pois meus olhos Viram vossa salvação Que preparastes Ante a face das nações Uma luz que brilhará Para os gentios E para a glória de Israel O vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Salvai-nos, Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente Nossa mente Vigie com o Cristo Nosso corpo Repouse em sua paz Oremos Oremos Concelei, Senhor Aos nossos corpos Um sono restaurador E fazei germinar Para a Mestre Eterna As sementes do Reino Que hoje lançamos Com nosso trabalho Amém Por Cristo Nosso Senhor Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda Uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte santa Amém Mestre Amém Aleluia Aleluia Deus te abençoe, Deus te abençoe.